Eu acho que quem perde é quem não vem. Uma bobagem imensa, um presidente de um país importante como a Argentina não participado ou não com o Mercosul. É triste, é triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos, sabe, que a Argentina é um país extremo. É extremamente importante para o sucesso do Mercosul. E aí, se o presidente participou ou não, não interessa. O que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o melhor fruto do povo argentino. É isso que interessa. O presidente, e o fato dele ter ido para a CEPAC no final de semana, o Javier Milego? O que ele falou lá? Não sei. Sinceramente, é o tipo de reunião que não me interessa. Sinceramente. Eu acho que no final, acho que no final das contas, o presidente da CEPAC perder tempo fazendo uma coisa de extrema direita, é tão desagradável, é tão antissociável, é tão antipovo, é tão antidemocrático. Eu não sei. Não sei o que as pessoas ganham participando disso. Eu não sei o que é que eu não vi.